Tio Edu aqui na filmagem do vídeo, mão no destruidor Ô, dá um tuberro aí, tá começando, Edu, é nós E aí, nós vai morrer E agora fez o meu pé na minha cabine Essa porra tá rodando mesmo, velho Oi, caralho Oi, caralho Oi, caralho, eu tô caindo Eu tô caindo, eu tô caindo, porra Ó, o manco de dor lá vai vomitar Vomita aí Tá girando essa porra Tá girando essa porra Tá girando, é João É nós Essa porra tá girando, eu vou morrer E aí, João E aí, Jens E aí, Sidon Pedro aqui, velho Eu tô ficando tonto nessa porra Eita porra Voltura Voltura Caralho Eita porra Ai, caralho Ai, caralho Ai, caralho Ai, olha, eita porra Ai, olha, eita porra Eita, olha, queda, queda Uh, 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 eita porra Ai, você tá indo pra minha cabeça, caralho Ai, olha, eita a cabeça, porra Ai Ai, caralho Ai, olha, eita porra Ai, olha, eita porra Ah, eita porra Ah, eita porra E aí, Joe? Ei, mano. Tinha o Edu aqui, mano. Caralho, eu vomitei na perna. Ó, que merda. E aí, Tudor, olha aí. Como é que foi? Cara, o cara tá chorando, velho. Foi tudo bem, mano. Ô, mano, eu bati a cabeça várias vezes, mano. É? Valeu aí, mano. Ai. Ai, caralho. Mano, o distribuidor aqui, ó. É, meu, gente. Tô mesmo. Mais um Jackass na fissagem, quase vomitando. Cadê a dancinha? Vamos lá na dancinha. Tinha o Edu na filmagem, vocês acompanharam lá nós e valeu. É isso aí, Jackass na fissagem. Com vamos lá, gente? Tinha o Edu.